Um policial militar matou um funcionário que prestava serviço para a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. O PM alega que a vítima tentou tomar a arma dele após uma discussão por causa de uma faixa de sinalização. O crime aconteceu nesta avenida da Zona Norte de São Paulo, que fica próxima ao aeroporto Campo de Marte. Albert Fernandes de Lima, de 35 anos, instalava faixas de sinalização e alerta nas vias que informam sobre interdições ou ciclofaixas. Em depoimento, o amigo de Albert, um adolescente de 17 anos que trabalhava com ele, disse que estava em cima da escada para amarrar uma dessas faixas em um poste quando o objeto escapou das mãos dele e quase atingiu um homem que passava em uma moto. Segundo o jovem, o motoqueiro xingou os dois e Albert respondeu. Quem pilotava a moto era Arthur Bruno de Sico, um PM de 40 anos que trabalhava no Tribunal de Justiça de São Paulo e estava de folga. O adolescente contou que o policial militar retornou para tirar satisfação com o funcionário. Houve discussão e os dois trocaram socos. O PM sacou a arma e atirou na cabeça de Albert, que morreu no local. O policial militar afirmou em depoimento que durante a briga a vítima teria tentado pegar sua arma, que estava na cintura. Disse que já estava com a mão na arma e por causa da tentativa houve o disparo. O adolescente que trabalhava com o alberes disse que o PM atirou apenas uma vez. Um disparo certeiro na testa. Ele deu para matar mesmo porque foi bem na testa. O policial militar foi indiciado por homicídio e trazido para a carceragem desta delegacia. Ele passou por audiência de custódia nesta sexta-feira. A prisão temporária foi convertida em preventiva e ele foi levado para o presídio militar Romão Gomes. Segundo a polícia, havia uma outra pessoa na garupa da moto do PM, mas ela ainda não foi identificada. A Secretaria da Segurança Pública informou que a vítima teria feito menção de estar armada e, por isso, o PM reagiu. Amigos e familiares de alberes fizeram um protesto durante a madrugada. Eles chegaram a interditar um trecho da rodovia Fernão Dias. A polícia foi acionada, dispersou os manifestantes e a via foi liberada logo depois. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.